Olá amigos, sou a doutora Maria Paula Borghi do perfil Dicas para Dentistas e dando sequência a nossa série de vídeos sobre biossegurança, hoje falaremos sobre as mudanças necessárias diante do atual cenário de pandemia causado pelo coronavírus. Gosto muito de escrever os prós e contras de cada possível caminho a seguir e assim poder decidir qual escolher. Nos deparamos com três caminhos. Podemos continuar atendendo da mesma forma que antes da pandemia, ignorando os riscos e levando em conta apenas o peso financeiro dessa decisão. Essa opção acarreta riscos que são difíceis de mensurar. Além disso, somos profissionais responsáveis e precisamos zelar pela saúde dos nossos pacientes e da nossa equipe. O outro caminho seria parar de atender e esperar tudo voltar ao normal. Essa opção possui um grande revés financeiro, o qual acredito não ser possível de ser suportado pela grande maioria dos colegas. E o terceiro caminho seria encontrar soluções viáveis e que de alguma forma viabilize a profissão que tanto amo e que quero continuar exercendo, de forma ética, responsável e segura para todos. Esse é o caminho que escolhi trilhar. Apresento o meu planejamento norteado por estudos e diretrizes especializadas e que essas orientações poderão sofrer alterações com as mudanças que são constantes nessa área. Vamos iniciar organizando a sua recepção, faça as adequações de acordo com a sua realidade para facilitar a desinfecção e para manter o distanciamento entre os pacientes e secretário. Mantenha os cartazes de orientação fixados em locais visíveis. Treine a secretária para essas novas condutas e elabore um texto para envio aos pacientes sobre o seu cuidado para garantir um atendimento seguro. Agora nós vamos organizar a agenda. Esse é o momento de planejar a sua agenda, relacionando os pacientes que você vai precisar atender, verificar qual o tempo gasto em cada atendimento e deixar um tempo para realizar os protocolos de biossegurança que estão mais exigentes nesse momento. Antes de confirmar os agendamentos, a secretária deve realizar, através de uma ligação, uma anamnese específica para os pacientes. Outra orientação importante é explicar aos pacientes que evitem trazer acompanhantes sempre que possível. Em relação aos pagamentos dos honorários, a melhor forma é combinar com os pacientes a realização de transferência bancária ou envio de boletos digitais. Dessa forma evitamos o contato com o dinheiro, cheques e cartões, que é um meio muito contaminado. Se não for possível, realizar a higienização das mãos após o recebimento. Os pacientes devem evitar entrar na sala de atendimento com celulares, carteiras e bolsas. Tenha uma embalagem plástica ou um local apropriado para que eles guardem esses itens. Para a sequência de limpeza e desinfecção, você deve seguir os protocolos sugeridos nessa série e realizar sempre a utilização de enxaguatório prévio aos atendimentos para redução da carga da contaminação do aerossol. Para os atendimentos, dentista e auxiliar devem usar jaleco, gramatura acima de 40, descartável, impermeável, luvas, o respirador N95 ou PFF2, óculos de proteção, protetor facial, gorro e propé. Eu vou te mostrar a sequência de colocação e de remoção. Música 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 Fique atento, nunca remova máscara e óculos, óculos de proteção na sala de atendimento e não permita a entrada de profissionais sem máscara dentro da sala de atendimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.